Olá pessoal, vou mostrar aqui pra vocês essa Honda CG160 Start, ano 2021, modelo 22, zero quilômetro. Acabei de chegar, 2022, na cor prata, né? Um cinza, né? Ele marca prata, não documenta, mas é um cinza. Excelente moto aí pra quem quer uso pra trabalho, né? Que é o custo-benefício maior que tem. Ela não tem aquelas carenaginhas, ela não tem muita frescura. A moto de entrada da Honda hoje, vem com rodas raiadas, né? Com aros de ferro. Vem um pouco mais simples do que a Fan e a Titan. Já pra baratear a manutenção, custos, se eventualmente a moto tombar, aí já não tem muita carenagem, não tem muita frescura. Essa é a jogada da Start. A moto um pouco mais simples. Zero quilômetro, 2022, a pronta entrega, documentada, que você já tá encontrando aqui na Gessner Motors. Avenida São Paulo, 819, Jardim da Ana Regina, Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Financio até 100%, dependendo do seu perfil. Pega a sua moto semi-nova na troca, maior ou menor. Vem pra cá, parcelamos no cartão também. Show de bola, procurando uma moto zero quilômetro. Tá aqui, já com o documento, pronta entrega. Show de bola. Obrigado.